Já pensou em fazer um curso técnico ofertado de forma gratuita e à distância pelo SENAR? O SENAR tá com mais de 3 mil vagas abertas agora pra 5 diferentes cursos técnicos à distância que podem ser exatamente o que você tava precisando. Bora lá conferir os detalhes pra você já correr e garantir que uma dessas mais de 3 mil vagas já vai ser sua. Oi, eu sou a Mari e esse aqui é o Mari Real, canal que te conta tudo sobre curso online de graça com certificado. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. É um prazer ter você por aqui, vai ser um prazer maior ainda ter você como inscrito aqui do canal, acompanhando geralmente esse tanto de oportunidades que eu solto por aqui. Com tudo que você precisa pra se capacitar, aprender muita coisa nova, dar uma turbinada no seu currículo, sem gastar nada e ainda sem ter que sair da sua casa. Então, meus amigos, vim trazer mais uma oportunidade maneiríssima pra gente já fechar novembro com chave de ouro e começar a nossa saga de vídeos todos os dias em dezembro. Vamos falar hoje dos cursos técnicos ofertados pelo SENAR no modelo à distância e ainda de forma totalmente gratuita. O SENAR tá ofertando 3.725 vagas, muita vaga, né, galera? Pra cursos de formação técnica subsequente, ou seja, pra quem já completou o ensino médio e ainda assim quer fazer um curso técnico. Os cursos são gratuitos e tem polos de apoio espalhados no Brasil inteiro, então pode ser uma oportunidade bem legal pra você. Os cursos já são previstos agora pro primeiro semestre de 2024, então é bem bacana pra quem já quer começar logo a mudar de vida. Eles estão ofertando os cursos técnicos em agricultura com 995 vagas, técnico em agronegócio com 1230 vagas, técnico em florestas com 95 vagas, técnico em fruticultura com 200 vagas e, por fim, curso técnico em zootecnia com 1205 vagas. Muita coisa legal, né, galera? As inscrições são totalmente gratuitas, não tem nenhuma taxa, então realmente é um curso que você não vai pagar nada do começo ao fim, tá? Nem pra se inscrever, nem pra matricular, nem pra cursar, e nem pela sua certificação do SENAR no final, faz parte do Sistema S. É uma instituição renomada aí pra parte de agricultura, então pode ser muito interessante, tem um renome aí extra pro seu currículo. As inscrições ficam disponíveis até o dia 15 de janeiro, então você ainda tem bastante tempo aí pra fazer com calma. E essa eleição é bem bacana também, já que não inclui nenhum tipo de vestibular, vai ser justamente por análise das notas do seu histórico do ensino médio. É basicamente isso. Bora lá então conferir detalhes do edital, como é que são esses cursos, como é que funciona o Sistema de Educação à Distância do SENAR, pra você já saber detalhes e já fazer a sua inscrição. Já adianto pra você que o link pra acessar o curso e tudo que eu vou mostrar aqui de site vai estar na descrição do vídeo. E na descrição do vídeo também tem vários outros cursos que eu indico aqui pelo canal, pra você que tá afim de dar uma turbinada no seu currículo, ou de repente ingressar em uma carreira nova com possibilidades de ganho altíssimos, tá? Então dá uma olhadinha aqui também, se você se interessar, e bora dar uma olhadinha nesse site, nesse edital. Galerinha, deem uma olhada, como eu falei pra vocês, o SENAR tá com página que é aberta de cursos de formação técnica à distância, processo seletivo pra 2024.1, muito legal. Você pode ver que eles oferecem, né, o de agricultura, agronegócio, florestas, fruticultura, isotecnia, todos no modelo EAD, tá? Pra saber mais sobre cada um deles, é só clicar em cima pra clicar aqui no Saiba Mais. E eu vou mostrar pra vocês já já o edital também. Antes, vamos dar uma olhadinha nos cursos, ó. Em cada um deles você consegue ver os detalhes de todos esses cursos. Tem todas as etapas guiadas aqui também. Tem um guia simplificado do edital, se você quiser ver, tá? De uma forma mais tranquila. Consegue ver mais detalhes sobre o curso em si, de matérias, de tudo. É bem tranquilo. Basicamente, eles vão analisar a documentação, uma vez que você se inscreva. Vão selecionar os candidatos e é isso. Depois é só fazer a matrícula presencialmente e já começar a fazer as aulas. Vamos, então, dar uma olhadinha aqui nesse edital. Pronto, galera. Esse é o edital aqui, ó. Edital 1 de 2024. Primeiro, pra oferecer justamente esses cursos técnicos de nível médio na modalidade subsequente e à distância. Pra quem já concluiu isso no médio, estão ofertando 3.725 vagas em diferentes polos de apoio presenciais do SENAR, localizados aí em diversos municípios do Brasil. Tá bom, galera? Você tem que já ter concluído o ensino médio e o preenchimento das vagas vai ser prioritário pra produtores rurais ou seus familiares, tá? Ou ainda colaboradores do produtor rural. É prioritário, mas não é obrigatório. Então, preste atenção nisso. As vagas que não forem ocupadas por esse público prioritário vão ser preenchidas pelo público em geral. Então, é super de boas. Basta aí você ter o seu certificado de conclusão do ensino médio ou o seu histórico escolar. E, galera, eles já avisam aqui que as atividades são semipresenciais. Há a maior parte do conteúdo que vai ser executado aí no modelo à distância, tanto como videoaulas, materiais impressos, como 20% de uma carga presencial, que vai ser pra aulas teóricas, atividades de campo e também avaliações. Eles também já falam que essa presença é obrigatória, tá bom? Não aceitam pedido de dispensa. E já falam também que vão falar direitinho e vão prever as atividades, prever quando vai acontecer, pra os alunos já saberem logo no primeiro semestre como é que isso vai acontecer. Como também eles oferecem campos em diversas cidades do país, é uma oportunidade bem bacana, porque ainda assim você tem 80% de atividades do modelo à distância, né? As inscrições são gratuitas e exclusivamente online, tá? Bem de boas, bem tranquilinho. Você só pode escolher um único curso técnico, então preste atenção, se você realizar a inscrição em mais de um, você pode ser que perca a chance aí dos dois. Pra poder se inscrever, basta anexar a documentação que eles pedem, que é bem tranquila. E a matrícula é obrigatoriamente presencial no polo do seu interesse. Aqui embaixo, galera, no anexo 1, você consegue ver os 35 diferentes polos de apoio presencial do Senar. Então tem Amazonas, tem na Bahia, temos aqui no Espírito Santo também, tem em Goiânia, Temos aqui em Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, tem aqui no Pará, temos onde mais? Vou descendo, Rio Grande do Norte. Também oferecem aqui, ó, no Amapá, Bahia, Espírito Santo, Goiânia, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraíba, Piauí. Gente, tem muitos polos diferentes. No Rio de Janeiro aqui, ó, tem também Rondônia, Rio Grande do Sul, galera. Era uma oportunidade muito, mas muito legal, Santa Catarina, Sergipe, Amapá, Bahia e Santa Catarina aqui de novo. Vindo aqui pra esse outro também, ó, em diversos estados do país. Você vai descendo, você consegue ver, ó, direitinho qual o estado, qual o município em que as vagas estão sendo ofertadas, a quantidade de vagas e também o endereço do polo, tá? Então, ó, gente, tem vaga em tudo quanto é lugar do país, tem muita oportunidade aberta. E pode ser uma boa, né, considerando que só 20% aí das atividades vai ser feita de forma presencial, as atividades realmente que não tem como se fazer à distância, né, mais práticas. E 80% à distância, um curso técnico totalmente gratuito, oportunidade maneiríssima e ainda com a qualidade de ensino do Senar, né, galera? Pra se inscrever, ó, você clica aqui no curso que você tiver interesse. Então, eu vou clicar nesse aqui de agricultura, só pra gente ver. E aí você vai clicar aqui em faça a sua inscrição. Clicando aqui, você pode tanto já acessar, se você já tiver um cadastro nessa página. Então, basta preencher aqui, né, e clicar em já tem um cadastro, quero me inscrever. Ou, se você não tiver um cadastro ainda, você clica em quero me cadastrar e quero me inscrever. Aí, aí, basta você selecionar, depois disso tudo, né, qual curso que você se interessa mais. E é isso, sucesso total. Você vai anexar a sua documentação e torcer muito pra ser selecionado em um desses cursos maneiríssimos, diversas vagas que estão abertas agora pelo Senar. Então, foi isso, meus amigos. Se você gostou, se interessou pela possibilidade de fazer um curso técnico totalmente gratuito, no modelo à distância, com a qualidade de ensino do Senar, já desce o joinha aqui no vídeo. Se inscreve aqui no canal, se você ainda não for inscrito. E se você conhece alguém que também vai se interessar, já manda esse vídeo pra pessoa, que eu tenho certeza absoluta que ela vai amar receber. E, além disso, você ajuda o canal a crescer cada vez mais. Estamos aí com os 300 mil amigos que estão sempre ligados em oportunidades pra terminar a carreira e o currículo sem gastar nenhum centavo, tá? E, galerinha, se vocês tiverem sugestões de temas pros próximos vídeos, é só deixar nos comentários, tá? Eu adoro comentários que têm sugestões, me ajuda muito a guiar que tipo de conteúdo eu tago aqui pra vocês. E me mostra também, né, o que vocês estão curtindo mais, pra poder, de repente, começar a buscar editais novos. Então, por hoje foi isso. Eu espero vocês amanhã, no próximo vídeo. Ativa o sininho, porque começou a nossa maratona de vídeo todo dia em dezembro. Até mais, amigos!